Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu vim falar de perfumes de primavera, né? Eu acho que esses perfumes aqui servem para qualquer época. Perfumes no frio ele fixa bastante, né? Pode ser o perfume mais leve, mas assim, claro que ele não vai ter aquela projeção quanto um perfume gourmand, né? Já na primavera, como não é tão frio, apesar que essa semana aqui em Curitiba fez um frio, sabe? Chegou a 12 graus, né? Mês de outubro, setembro, é chuva com frio, com sol, é tudo misturado, né? E outubro, aqui gente, é uma cidade que é fria e chuvosa o ano todo, né? Aqui é dois, três meses só, aquele calorzinho, né? Aquele calor que é o frio em muitas regiões quentes, né? O calor daqui é assim, é o friozinho que faz nas outras regiões quentes. Então, de setembro pra cá, tem uns perfumes aqui que eu tô usando bastante, que é esse daqui, o 212Sexy, esse meu é um tester, já mostrei pra vocês aqui, né? Esse aqui, eu falo que ele é bem verãozão, mas eu acho ele, eu acho ele assim, bem versátil, fica maravilhoso em épocas de primavera também. Apaixonada por esse perfume aqui de Carolina Herrera. Esse daqui, que já está no fim também, eu amo esse perfume aqui, inclusive, quem tiver algum pra desapego. Esse aqui eu tô até economizando, gente do céu, tá difícil achar ele. Ai, que perfume maravilhoso, maravilhoso. Ele tem alguma coisa assim de mel, sabe? Fica ótimo também nessa época. Esse aqui é minha paixão também. Burberry Brite Height. Esse aqui eu uso em qualquer época, né? No calor, até no calor eu uso ele. Uso mais na parte da noite, né? Eu saio bastante assim na parte da tarde, à noite. Então, eu achei ele um perfume mais assim, noturno, mas em qualquer dia. Que seja quente ou frio, né? Burberry Height é um demais. Ah, gente, até na caixa você vê o cheirinho dele, sabe? Um outro também que me diz falar, ah, ele é um perfume, ele é uma bomba, ele é por frio. Mas como ele não é doce, ele é muito atalcado. Então, eu acho ele bem usável nessa época de primavera, esses meses de setembro pra cá, né? Que é esse lindo aqui, o La Panthère da Cartier. Esse perfume, tu sente o talco logo. Ai, que delícia, que coisa perfeita isso aqui, gente. Então, esse aqui é um perfume que fica excelente também nessa época. Fica uma perfeição o talco dele, gente. Um outro também que eu acho maravilhoso. Esse aqui, o Dior Addict. Acho ele bem verãozão e fica excelente também nessa época de primavera. Perfeito ele. Alguns falam que ele não fixa, mas eu acho que ele fixa sim. Acho ele perfeito. Pra dias de primavera. Tá bom, queridos? É isso. Um beijão pra vocês. Bye, bye. Até breve com novos vídeos.